Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia que chegou dos cartões Elo as salas VIP Advantage chegou o fim para a bandeira Elo e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, como vocês sabem, as superlotações em salas VIP vem causando um estresse danado para os clientes que querem usar salas VIP e não conseguem usar salas VIP clientes com anuidade altíssima, por exemplo como o cartão Centurion, que custa 10 mil anuidade um cartão The One custa 4 mil um cartão Aeterno do Bradesco, 1.800, quase 2 mil reais eles usarem a mesma sala VIP que um cliente que paga 750, 600 reais em uma sala VIP está criando superlotações em salas VIP e os clientes estão ficando estressados com isso, de todos os lados e pensando nisso, as salas começaram a criar uma subsala então se você pegar, por exemplo, a sala Centurion lá em Guarulhos, Terminal 3 dentro da sala VIP existe uma outra sala VIP interna para os cartões Centurion se você pegar, por exemplo, a sala Mastercard Black eles têm a sala VIP 1, que é superlotada a sala VIP 2 Express superlotada e criaram agora a The Club Mastercard Black 3 que só entra com os cartões Premium da Mastercard no caso, dois bancos, três cartões The One Private, The One do Personal IT e Santander, o Limited Mastercard Black lá em Guarulhos ainda, existe a sala W Lounge que criou o Mezanino, onde atende os clientes da KLM Air France e cliente C6 Black, né? tem acesso exclusivo à sala e na sala em Congonhas, que é no caso a Advantage eles inauguraram a nova sala VIP, criaram, fizeram uma reforma a sala se chamava Elo Advantage agora se chama Advantage, né? e a sala da Advantage, ela atende todos os cartões que tem o serviço com Lounge Key e os clientes com Priority Pass e além disso, eles atendiam os clientes da bandeira Elo com acessos ilimitados ao Elo Nankin e ao Elo Diners pois bem, recebemos uma nota da assessoria de imprensa da Elo onde tivemos a seguinte informação veja nota da imprensa sala VIP Elo a Elo informa que optou pela descontinuidade da parceria com a Advantage para a utilização da sala VIP do aeroporto de Congonhas a partir de 1º de agosto de 2023 os clientes elegíveis ao acesso serão informados sobre a mudança dentro dos prazos legais tanto pelos emissores quanto pelos próprios canais da companhia os portadores dos cartões Elo elegíveis ainda poderão acessar o espaço normalmente por meio da franquia do Priority Pass descontando o saldo de acessos esta foi uma das informações que a Elo mandou pra gente, né? então na sala de Advantage em Congonhas existe a sala VIP que você entra pelo você apresenta os seus cartões que você tem pra entrar ali é o espaço global onde todo mundo fica no entanto existe essa sala com esse espaço de vidro tem esse espaço que você tá vendo aí de vidro que eu tô mostrando pra vocês que tem essa porta de vidro você entra e chama espaço Elo Plus Mais tá? isso chama espaço Advantage Plus Mais tá? e o que acontece? nesse espaço Advantage o cliente, ele só vai conseguir acessar esse espaço com os cartões Premium que tem o Launch Key ou Priority Pass no caso eu estou me referindo a Santander, o Limited, Mastercard Black e Visa Infinity que são cartões ilimitados, tá certo? Santander, o Limited, Mastercard Black e Visa Infinity Santander, Centurion que entra com Priority Pass ilimitado o Bradesco, a Eterno com o Visa Infinity ilimitado ao Launch Key o Autos do Banco do Brasil que tem acesso ilimitado ao Launch Key o Itaú, The One Private e o Itaú Personalité The One que tem acesso ilimitado ao Launch Key o Cicobi Black Merit o Cicred Black o Uniprime que agora virou Cisprime Black o Unicred Visa Infinity o Unicred Mastercard Black que tem acessos ilimitados ao Launch Key e o Visa Infinity Ducks as três versões o Ducks Eurobike o Ducks Casacore e o Ducks Tradicional que tem acesso ilimitado ao Launch Key e ao Priority Pass ou seja, esses cartões dessas instituições financeiras tem acesso ilimitado a esse espaço da Advantage Plus+, tá? então, esses cartões tem acesso a esse espaço exclusivo pois bem, com a saída desses cartões da sala Advantage em Congonhas ilimitado o que acontece então? acontece que os cartões os cartões com essa chamada Nankin ele tem dois acessos no Priority Pass para os cartões do Elo Nankin do Bradesco e o Elo Nankin do Banco do Brasil da Caixa Econômica quatro acessos já o Elo Diners do Banco do Brasil da Caixa e do Bradesco tem oito acessos ao Priority Pass portanto, caso você acesse essa sala VIP Advantage a partir do dia 1º de agosto os acessos serão descontados dos seus acessos que você tem do Priority Pass então, se você usar o Elo Nankin a partir do 1º de agosto ao invés de você ter acesso ilimitado lá será descontado dos seus dois acessos que é do Bradesco e do Banco do Brasil ou quatro da Caixa e se o seu cartão for o Elo Diners das três instituições serão oito acessos caso você use a partir do 1º de agosto será descontado desses acessos o seu acesso não é uma notícia legal porque o pessoal que usava muito essa sala VIP e por sinal é a melhor sala de Congonhas a sala de Vantage hoje ela é a melhor sala VIP que nós temos em Congonhas é uma sala bonita uma sala nova que foi reformada pela Advantage no entanto ainda superlotação no espaço da primeira sala e na segunda sala nas vezes que eu fui ela estava quase cheia mas não chegou a estar cheia como aconteceu na primeira sala quando você entra já era aquela loucura de gente em pé comendo ali em pé e tal porque não tem espaço para sentar então a sala mesmo reformada ela continua sendo pequena pela quantidade de acesso que tem por quê? lá em Congonhas tem três tipos de sala VIP a BRB é co-work então o BRB co-work atende os cartões tudo azul os cartões do clube tudo azul atende o Dragon Pass e atende todos os cartões do BRB já na sala de Vantage atende o Lounge Kill e o Priority Pass e já na terceira sala é do Bradesco só atende os cartões do Bradesco então a sala ela é praticamente ela é separada clientes que tem Dragon Pass acessa o Dragon Pass clientes que tem o Lounge Key Priority Pass atende a sala a Elo atende a sala de Vantage e quem não tem nenhum nem outro acessa o Bradesco mas também clientes de Bradesco geralmente por exemplo o Aeterno o Aeterno do Bradesco por exemplo acessa as três salas a do Bradesco do BRB e a da de Vantage clientes que tem o America Express por exemplo do Bradesco de plástico só acessa a sala do Bradesco mas se ele tem o metal do Bradesco ele acessa tanto a de Vantage quanto a do Bradesco porque ele tem que te dar dois acessos ao Priority Pass e clientes que tem os cartões Elo Nanquim só vai poder acessar a do Bradesco se for Bradesco e a de Vantage e se for o Diners Bradesco e a de Vantage então assim seria as possibilidades nesse momento para esses cartões mas com esse fim a partir do primeiro de agosto os clientes que usavam frequentemente as salas ilimitadas às vezes não poderão mais então será descontado os seus acessos teria que fazer uma continha quantas vezes você vai você usa a sala durante o ano se passar de oito o legal é você ter um cartão ilimitado ou um cartão que atenda a sua quantidade de acessos durante o ano mas ainda sugiro você ter um cartão ilimitado e cartões ilimitados as salas de Y é o que mais tem nós temos o Cicobi Black Merck Cicred Cisprime Unicred de Vizinho 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 temos dos bancos de One Itaú temos Bradesco a Eterno Altos do Banco Brasil BRB as três versões do Dux 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 Eurobike Casa Cor e Dux tradicional nós temos Santander o Limita de Vizinho de Vizinho Centurion do Santander ou seja temos vários cartões com acessos ilimitados tá certo? tá aí a notícia da Elo que acabou agora 1º de Agosto o fim da parceria Elo com a Dvantages ilimitado aos seus cartões aos seus cartões Elo Nankin e Elo Diners aqui pelo canal Cartões de Crédito e Nota Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Rodrigo Santos um grande abraço Kleber Rodrigues um grande abraço Maria Tereza um grande abraço Francisca da Silva um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço tchau